Olá, eu vou introduzir para vocês o meu prototipo de rodas laboratórios. Foi desenvolvido principalmente para estudar o processo de fabricação para equipamentos eletrônicos. Primeiro, eu vou mostrar o sistema humano. É composto, basicamente, de dois lados, onde o substrato está em loop. E podemos ajustar a tensão aqui. O sistema hidratante é composto de um copo de rodas laboratórios. Todos os controles de temperatura e velocidade de substrato estão feitos em um computador, por interface de observação. Agora, eu vou mostrar o sistema hidratante que temos no equipamento. que é um copo de rodas. E as ferramentas de barras, que podem ser usadas na abertura do equipamento. Com o copo de rodas em seu lugar, aqui, nós fizemos o ajustamento de rodas. E também temos um copo de rodas de rodas. Esse sistema de rodas de rodas é composto por um copo de rodas, que pode ser movido por o motor. Tem um copo de rodas que controla a quantidade de correnta e entrada de rodas de rodas. Esse é um copo de rodas de rodas de rodas de rodas. e um impressão de 3D. Para terminar, vamos demonstrar o sistema de gelo no trabalho. A CIDADE NO BRASIL Para terminar, vamos ver.